Somos armigas e é claro que fomos conferir o show do Suga nos cinemas. Há quase um ano atrás, Suga nos presenteava com seu show de day tour em Japão nos cinemas. E claro que dessa vez não poderia ser diferente, fomos lá correr e conferir. Esta sou eu esperando a Ariane no meio da feira de livros do shopping. Gente, isso é um paraíso pra mim. Quem me conhece sabe que eu adoro ler, adoro escrever. Alguns minutinhos depois avisto minha amiga chegando de mais um plantão cansativo, mas não podíamos perder o show do Suga, é claro. Tão impossível, eu sei! A parada obrigatória para o lanche não podia faltar. Este vlog ficou muito curtinho. Desculpa, Thaís. Não deu dessa vez. A gente estava meio cansada. Mas vamos ter mais vlogs? Com certeza. E então chegou a hora. Como sempre, a gente acaba sendo as primeiras a chegar na sala dos cinemas. Primeiro, são as primeiras a chegar na sala dos cinemas. Caraca, é o cinema? Tchau, pá! Três pessoas. É tudo nosso. Alugamos a sala particular. E aí está ele, gente. Nosso gatinho arrasando, como sempre, trazendo as participações ainda de JK, nosso líder, Nanjoon e Jimin. Foi super emocionante e só um sentimento descrevia tudo. Saudades. Estamos com saudades. Queremos todos o set de volta. E esse foi o dia que fomos assistir o Sugar nos cinemas novamente. Nos acompanhe para mais conteúdos.